Olá, meninas! Hoje vamos gravar o vídeo de o que dá para comprar na C&A com R$200. Bem, eu fui na C&A hoje, a C&A mais próxima à minha cidade, que é a C&A de Feira de Santana, que ela fica no Shopping Boulevard. E, assim, o shopping inteiro está na promoção, está em liquidação. Na verdade, assim, acho que sempre nessa época do ano, que é início de julho e tal, sempre acontecem essas liquidações. Tanto é que eu acho que a melhor época do ano para comprar é agora, né? Início de julho. E também depois de Natal, Ano Novo, que é início de janeiro, sempre tem essas liquidações. Aí é ótimo, né? Porque as coisas que estavam um preço absurdo, elas ficam praticamente na metade do preço, às vezes até menos, né? Então foi o que aconteceu hoje. Eu já sabia que eu ia encontrar todas as lojas em liquidação. E aí eu já tinha juntado um dinheirinho, né? Que não é muito, foi apenas R$200,00, para poder estar comprando essas roupas, né? Que eu vou estar mostrando hoje para vocês. Fazia algum tempo já que eu não comprava roupas em loja de departamento, acho que uns 4 meses, sei lá, ou mais. Porque, como eu já falei até em um vídeo que eu já gravei de compreens acumuladas, eu estou dando uma segurada nessa questão de comprar. Eu não estou mais comprando desmedidamente, sabe? Porque a gente acaba comprando, 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 e no final das contas a gente compra por impulso e nem acaba usando tudo que a gente compra. Então, assim, eu estou aprendendo a comprar mais, assim, com planejamento, tá? Então, por isso que eu dei uma segurada. E mesmo hoje eu tendo comprado, eu não gastei tanto, assim, né? Eu só usei realmente esses R$200,00. Então, para provar que eu só gastei R$200,00, está aqui a nota, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês, ó. É a nota fiscal, cupom fiscal, está aqui. É do dia 14 de julho, que é hoje, domingo. E aqui o valor aqui embaixo, R$200,00. Na verdade, ainda sobrou aqui R$0,40, ok? E com esses R$200,00, vocês podem estar vendo aqui, eu consegui comprar quatro peças. Que essas quatro peças eu vou estar mostrando aqui rapidamente para vocês neste vídeo. Provando que dá, sim, para você se vestir bem com pouco, tá? Com muito pouco. Porque, gente, você comprar quatro peças por R$200,00, fala sério. E, assim, eu sei que tem muita gente que tem um certo tipo de preconceito em relação às lojas de departamento. Mas eu posso dizer, assim, como consumidora, como cliente dessas lojas, que eu amo, que é C&A, Riachuelo, Marisa, Reni, enfim. Que elas mudaram muito, elas mudaram para melhor. Tem muitos estilistas, por exemplo, fazendo peças para essas lojas, assinando, desenhando para essas lojas. Então, assim, essas lojas, elas seguem tudo que é tendência, tudo que está na moda. Elas procuram sempre melhorar a qualidade. E você encontra de tudo, sabe? Desde aquela pecinha de R$9,90 com tecido vagabundo, a uma peça de R$60,00, R$80,00 com tecido melhor, mais aprimorado. Então, assim, eu acho muito bacana, porque as lojas de departamentos, elas, assim, oferecem roupas para tudo quanto é público, sabe? Coisas que estão na moda, assim, fazendo com que você possa realmente acompanhar o que é moda e a tendência, sem gastar horrores, sem gastar muito. Até porque, assim, tem moda, gente, que é modinha, tem coisa que vai passar rápido. Então, não vale a pena você, por exemplo, pagar R$300,00 num, vamos supor, um vestido peplum, porque a gente não sabe até quando essa moda vai pendurar, perdurar, sabe? Até quanto vai durar, até quando você vai poder estar usando essa moda. E o bacana das lojas de departamento é justamente isso, que você pode estar comprando o que é moda sem gastar muito. Então, é isso, eu amo, adoro, sou realmente cliente, não nego pra ninguém. E agora eu vou estar mostrando pra vocês as quatro peças que eu consegui comprar por apenas R$200,00, provando que... Eu vou começar, gente, por esse blazer aqui, que é um blazer, assim, que eu estava querendo há muito tempo, só que antes dessa liquidação, eu até achei blazer vermelho, mas eu estava achando um preço muito absurdo, sabe? O mínimo R$200,00. Então, eu me recusei a pagar mais de R$200,00 num blazer vermelho, esperei a liquidação e não me arrependi. Olha aqui o blazer vermelho na minha mão, um corte super bacana. Ele tem esses bolsos aqui, ó, meninas, na lateral. Eu não sei se no vídeo vai estar dando pra pegar bem, mas com certeza ele vai aparecer logo, logo em looks lá no blog, tá? E aí vocês vão poder estar vendo. Ele tem essa estampa aqui por dentro, que é de listra, né, vermelha e branca. E aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar o tamanho dele. Eu peguei ele no tamanho 38 e ele custou, ele era R$129,90 e ele custou R$99,90 nessa promoção, tamanho 38. E legal que ele ficou bem justinho, porque eu não gosto de blazer que fica sobrando muito, porque acaba te engordando, sabe, acaba aparentando que você veste mais do que na verdade você veste. Então ele vestiu super bem, eu amei mesmo, amei. O material dele é um material muito bom, assim, muito, sei lá, quentinho mesmo. E é uma peça, assim, que dá pra usar tanto no inverno, na primavera, outono, verão, enfim, gente. Blazer é um clássico, basta fazer um pouquinho de vento, você sair à noite, que até mesmo no verão você pode estar usando. Ok? Então, já foi aqui no blazer R$100,00, que foi a metade do meu valor, mas eu ainda fui garimpar mais algumas peças com R$100,00 que tinham sobrado. E aí vamos ver o que a gente achou. Eu achei essa blusa aqui amarela, ó, que ela é peplum aqui, ó, embaixo. E ela tem essa manga aqui com esses detalhes, tipo em taxinhas, né, prata. E ela foi tamanho P, mas ficou ótimo em mim, ótimo mesmo. E, assim, ela é modinha, né, como eu falei pra vocês, é peplum. E ela custou R$19,90. Então, assim, um preço super ideal para uma coisa que eu não sei até quando eu vou estar podendo usar. Além de que, assim, é amarelo, eu nunca gostei muito de amarelo, é tanto que é a minha primeira peça em amarelo. Porque eu sempre pensei assim, ai, meu cabelo já é loiro, meio amarelo, em cima da amarela não vai se tacar muito. Mas como eu ando numa fase, assim, que eu quero provar de tudo, ou usar de tudo, sabe, nos meus looks, eu falei, ah, quer saber, bora levar essa blusa amarela mesmo. Uma hora ou outra, uma coisa amarela tinha que entrar no meu guarda-roupa. Então, foi essa a minha primeira blusa amarela. Não investi muito, R$19,90. Então, assim, caso eu não queira usar, ou caso eu realmente acabe não gostando, foi apenas R$19,90. Então, vamos pra terceira peça, que eu consegui comprar com esses R$200,00, que foi essa blusa de manga aqui, meninas, é muito linda essa blusa de manga. E ela tem um tecido tão gostoso, tão gostoso, bem soltinho assim, sabe, bem soltinho mesmo, ó. Aqui embaixo ela é meio mullet, ó, na frente ela é mais curtinha e atrás ela é mais comprida. Ela tem as mangas bem compridas, depois dá pra ver até se vai dar pra dobrar e tal. E aqui na manga ela também tem essas taxinhas, assim, meio prata, meio grafite, enfim. Eu comprei ela tamanho M, acho que tá dando pra ver aqui, porque eu quero que ela fique bem soltinha, não quero nada justo, assim. E ela custou apenas R$29,90, completando aqui os R$150,00, né, dos R$200,00. E aí, pra finalizar a minha quarta peça, foi essa saia aqui, maravilhosa, eu amei, amei essa saia, meninas, olha só. Ela tem uma cor linda, que eu não sei se no vídeo vai dar pra pegar bem, ela é tipo um verde, ah, um verde piscina, assim, sei lá. Ó, e aqui ela tem essa parte mais justinha, né, esses quatro dedos aqui de cima é mais justinha, e depois ela abre soltinha, dando um movimento bacana, assim, pra peça. Ó, e aqui também ela tem essas aplicações em taxinha, né, meio que cromado, prato, sei lá. E ela foi tamanho M, eu acho, é. Ela foi tamanho M, como vocês podem estar vendo aqui. Aqui, tamanho M, e custou R$49,90, o que acabou completando aí os R$200,00, na verdade R$199,60, que ainda sobrou R$0,40. Acabou completando aí os R$200,00, e assim, amei essa peça, muito linda, tá super em alta. Eu comprei M porque, assim, achei que ficou mais compridinho. A P até cabia, assim, se eu quisesse levar ficou legal um pouco, mas ela ficaria mais curta. E eu já sou mãe, eu sou casada, então a gente tem que dar uma maneirada aí no comprimento dos looks. Enfim, então é isso, meninas, as minhas quatro peças. Eu amei minhas comprinhas, amei. Achei que eu gastei muito pouco pra muita coisa bacana, porque eu vou poder estar usando essas peças em vários looks, sabe? Sabendo montar, sabendo diferenciar, sabe? Elas são usáveis em vários looks, em várias ocasiões. E gastando muito pouco. Então, provando que realmente dá pra você tá variando, dá pra você tá comprando muita coisa com pouco dinheiro. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem me assistido até aqui. Quem gostou, por favor, clique em gostei, tá? Pra me ajudar aí na divulgação do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever também no canal, porque eu tô sempre gravando coisas novas, sabe? Sempre tentando agradar vocês, meus seguidores queridos. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Vem, Minuxa, dá beijo, dá beijo, dá beijo, dá beijo. A Minuxa tá aqui comigo gravando, meninas, ó. Dá beijo, Minuxa. Beijo, beijo, meninas. Tchau.